Começando a comparação, o Samsung Galaxy M55 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 180 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 40 é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 170 gramas. Na parte da frente, o M55 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, um sensor de digitais na tela e câmera frontal de 50 megapixels. Já na parte da frente do Edge 40, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, um sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora na parte traseira do M55 5G, vem a câmera principal tripla de 50, de 8 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 40 traz somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M55 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Edge 40 veio com o Android 13 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o M55 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o Edge 40 também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o M55 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Edge 40 conta com bateria 4.400 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M55 5G são o design brilhante em tons metálicos e as câmeras com modo noturno e estabilização óptica. E os destaques finais do Edge 40 são as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o M55 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 40 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal.